Ao Semeador do Bem, Maria Dolores Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva, erguer-se, sol a sol, na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem, doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade de ciclones irados a cair e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas a fim de que produzam no porvir. Sofrer insônia e anseio de alma enxaga ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofreando a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, Semeador, prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções da alegria, ao ritmo da fé que te apoia e conduz e após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Ouvir e desculpar, sofreando a custo, o sereno esplendor da seara de luz. Legenda Adriana Zanotto